Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo de receita maravilhosa aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente traz uma receita salgada, que vai otimamente bem para o café da manhã e lanche da tarde, e uma receita doce, que vai muito bem como sobremesa. É o pão de alho e o quindim low-carb, então já deixa o seu like se você gosta de pão de alho e de quindim. E também se inscreve no nosso canal, porque todas as semanas a gente traz para você pelo menos uma receita nova. Então vamos ver agora como se faz essas duas iguarias low-carb. Então a primeira receita low-carb que a gente vai gravar hoje é o pão de alho low-carb. E é muito simples fazer essa receita. Basta você misturar cerca de 70 a 80 gramas de dentes de alho, isso dá mais ou menos uns 10 a 14 dentes de alho, dependendo do tamanho, mais 70 a 80 gramas de cebola, isso deve dar mais ou menos uma cebola grande, ou 4 dessas cebolinhas pequenininhas, a gente vai colocar no liquidificador. Também vamos precisar de 2 ovos inteiros, cerca de 6 colheres de sopa ou 60 gramas de leite de coco. Cerca de 100 gramas de farinha de amêndoas. E é legal notar que talvez você esteja vendo aqui no flyer do box low-carb, se você não sabe o que é o box low-carb tem um link na descrição. Mas é legal notar que aqui você está vendo metade da receita, porque no box low-carb vem o ingrediente para duas porções dela, duas porções bem generosas de pão de alho. A gente está fazendo as duas juntas de uma vez. E por fim, o queijo ralado, 50 gramas de alho. Esse queijo ralado curado tem um cheiro mais forte, mas é normal. É por isso que ele dura até mais tempo que o outro. Ele é queijo de verdade, não é aquele queijo ralado cheio de conservantes que a gente acaba encontrando no mercado. E por fim, antes de bater tudo no liquidificador, a gente vai adicionar uma pitada de bicarbonato de sódio, juntamente com duas pitadas de fermento químico. Você poderia utilizar só um deles, mas tendo os dois ajuda a deixar ainda mais aerado, mais fofinho o nosso pão. É uma questão de gosto e de disponibilidade também. Pronto, agora é só bater tudo e esperar ter uma mistura homogênea. Uma observação interessante é que a gente bateu tudo no liquidificador por praticidade, principalmente. Mas você poderia ter picado finamente tanto o alho quanto a cebola na mão e misturar todos os ingredientes na mão. Aí você iria ficar com uns pedacinhos de alho no meio do pão e uns pedacinhos de queijo parmesão também. Desse jeito aqui não, vai ficar mais como uma pasta e um pão uniforme. Aí é questão de gosto e de tempo também. É mais prático no liquidificador e do outro jeito fica mais gostoso, mais crocante. A gente vai com o seu jeito, da sua preferência. E aqui a gente tem uma forma antiaderente untada com manteiga. Você poderia untá-la com azeite também ou até óleo de coco, mas provavelmente a manteiga e o azeite combinam mais nessa receita. E aí você tem que lembrar de raspar bem para aproveitar cada pedaço desse ótimo pão de alho que combina super bem com o churrasco. combina também com café da manhã e lanche da tarde. Muitas ocasiões. Um pouco mais de queijo. Um pouco mais de queijo. Você pode abrir ele e pôr, por exemplo, requeijão para deixar ele mais cremoso. São mil e uma utilidades dessa mesma receita de pão de alho muito versátil. Assim como qualquer pão, ele tem que ser levado ao forno. Uns 10 a 15 minutos tem que ser bastante, mas não se vai ficando de olho. Agora então vamos para a nossa segunda receita low carb do vídeo. E a nossa segunda receita low carb é o quindim. É uma receita de alto sucesso aqui no canal e também com nossas famílias, namoradas, amigos aqui, todo mundo que comeu. Até o Dr. Souto já provou o quindim. Já provou. Feito pelo anúncio das panelas. E está aprovadíssima essa receita. Então vamos mostrar como é que a gente faz. E ela é muito simples, além de muito gostosa, ser muito simples é o trunfo dessa receita. A gente vai precisar de 6 gemas de ovo, isso porque a gente está fazendo a receita dobrada. 6 gemas de ovo, sem as claras. A gente já separou tudo aqui. Vai precisar de cerca de 25 gramas ou 2 colheres de sopa de coco ralado. Pode ser o que você consegue no mercado mesmo. 3 colheres de sopa de óleo de coco. E 75 gramas de xilitol. No caso, a partir de 50 gramas de xilitol já vai dar uma receita docinha. Aí mais do que isso ou menos vai do seu gosto. A gente vai colocar mais dessa vez, para ficar bem saboroso mesmo, bem doce. Porque a gente vai oferecer também para pessoas que não estão acostumadas ainda com o paladar de uma dieta baixa de carboidratos. As pessoas que gostam mais doce do que a gente. É, inclusive a gente manda um pouquinho mais de xilitol justamente para você ter condições de variar. De pôr um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com o seu paladar e de quem vai comer isso. Afinal, a ideia do box low carb, que é o primeiro link aqui da descrição, é que você faça receitas deliciosas low carb e compartilhe com as pessoas. Não vai guardar essas delícias só para você. Não seja egoísta. É claro, se você vai compartilhar, que nem com o meu pai, por exemplo, ele sempre reclama que doce low carb não é doce. Então, dessa vez a gente vai pôr um pouco mais de xilitol e vamos ver no final de semana se ele vai reclamar que não é doce também. Bom, depois que a mistura estiver homogênea, você vê aqui que foi só bater durante dois minutinhos, a gente vai distribuir ela em forminhas de silicone já untadas, no caso a gente untou com óleo de coco. E como que eu consigo essas forminhas, Rony? Bom, essas forminhas aqui vieram como brinde do próprio box low carb que foi enviado esse mês junto com essas duas receitas. Como o Guilherme já falou, o link para você conhecer mais desse projeto, que é o maior novo de assinatura low carb do Brasil, está aqui no primeiro link da descrição. E você pode estar se perguntando, mas bem receita doce, bem salgada, bem brinde, o que tem no final desse box? Qual é a ideia dele? O Rony já falou e também está na descrição. Mas a pegada é mais ou menos a seguinte, você vai ter duas receitas low carb todo mês, vai poder fazer várias porções delas, ou seja, para você compartilhar ou comer mais de uma vez, e você vai poder também receber esses brindezinhos pré-incrementando na sua cozinha e poder ser cada vez mais um verdadeiro MasterChef Low Carb. Feito de tudo isso, vamos servir o quindio. Então, vamos distribuir a mistura. A gente vai tentar distribuir uniformemente entre as sete forminhas que tem, talvez dê um pouco menos, vamos ver. E depois a gente tem que levar essas forminhas ao forno em banho-maria. Por isso a gente já separou aqui uma forma com água, colocar elas dentro e aí sim levar ao forno. A gente já vai preparar para gravar lá para você a degustação. Bom, eles estão prontos e a gente vai provar agora, que tem só um pouquinho, porque senão a gente nem se controla de tambor e fica. Como a gente falou, a gente vai levar isso aqui para nossas famílias, então vamos só comer um pouquinho de cada coisa. Aqui o pão de alho. Uma maravilha de receita, perfeito, bom para churrasco, para café da manhã, para almoço ou para lanche, para qualquer coisa. Sério, é um pão low carb com gostinho de alho, não tem erro. E ele ficou gostoso, ficou muito parecido com aquele pão de alho normal que a gente compra, que a gente vê em churrasco. Ele ficou molinho dentro, ficou bem cremoso. Com certeza iria muito bem com uma manteiguinha ou com um queijo, qualquer coisa que você colocasse nele. E agora o quindim também, que como você vê é super fácil de fazer. Enquanto o Rony prova o quindim, eu só queria lembrar que é super fácil de fazer e isso é um ótimo motivo para você comprar o box low carb. Se você não sabe cozinhar, você vê que as receitas não têm dificuldade e você pode melhorar as suas habilidades na cozinha enquanto come docinho low carb. E se você já sabe, tudo bem também. Nossa, mas com certeza é o melhor quindim que eu já comi na vida. Estou no ponto, ficou perfeito. Espero que você um dia consiga comer um quindim assim porque realmente está muito gostoso. Seja comprando o box, seja comprando os ingredientes por sua conta, faça esse quindim porque está realmente maravilhoso. Então é isso pessoal, a gente queria mostrar para vocês essas duas receitinhas de hoje. Não esquece de se inscrever no canal para toda semana você ver receita nova. E por fim, se você se interessou pela proposta, se você quer receber receitinhas na sua casa, se você quer aprender a cozinhar, melhorar suas habilidades e surpreender seus amigos, sua família, seus parentes, seu namorado, mulher, o que for, e você quer uma companhia para comer docinho low carb, o box low carb pode ser para você. Clica no link aqui na descrição. A gente separou aqui do lado para você um vídeo sobre lanches low carb, no qual você poderia inclusive incluir o pão de alho ou mesmo quindim. E ali embaixo tem o tanquinho. Já falei, vou repetir, se inscreve no nosso canal para a gente se ver toda semana. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.